Não importa quantas vezes você caia Desde que você se levante com estilo e ainda finalize a subida com uma pose incrível Chiquinha Falha papazinho lindo meu amor Acredite nos seus sonhos Mesmo que eles envolvam unicórnios, elfos e fadas Chiquinha Veja sempre o que há de positivo no mundo Comece admirando uma pilha por um longo período de tempo, é legal Bochechudo, você não vai com minha cara? Vai te lascar, eu hein, mau humor Em meio ao caos, respire fundo E olhe para foto de gatinho na internet, sempre funciona Chiquinha É verdade papazinho lindo, sempre funciona Oi esse menino, você tá bom né? Você sabe que você pode ajudar o canal deixando likezão e comentando né? Valeu!